Existe algum preparo para fazer o exame de preventivo? Será que pode fazer menstruada? E quantos dias antes você tem que deixar de ter relações sexuais? Se quiser saber a resposta para essas e outras perguntas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de uma forma simples e direta para que você entenda. E aí minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Augusto. Neste canal eu vou compartilhar com você conteúdos e tópicos relacionados à saúde de uma maneira geral, com o intuito de te informar, esclarecer e educar sobre a sua própria saúde. Se você não é inscrito neste canal, não se esquece, se inscreve aí embaixo para estar acessando meus próximos vídeos que eu vou compartilhar com você por aqui. Afinal, de onde vem o nome Papa Nicolau? Para quem não sabe, o preventivo também tem dois outros nomes, sendo um deles mais conhecido, que é Papa Nicolau, e outro que é um nome mais técnico, que a gente costuma usar mais na medicina, que é o termo Copocitologia Oncótica. Para quem não sabe, o nome Papa Nicolau, ele é uma homenagem a um médico grego, chamado de George Nicolás Papa Nicolau. Esse médico foi pioneiro na avaliação das células do colo uterino e na relação que ele observou entre essas células, entre as alterações observadas nessas células e o câncer de colo uterino. Até hoje, nós usamos o nome Papa Nicolau em homenagem a esse médico que revolucionou a história da medicina, trazendo aí uma forma de prevenir o câncer de colo uterino a partir do momento em que você consegue detectar ele em seu início. E é basicamente nisso que se baseia o preparo do preventivo. É na questão de as células que são coletadas do colo uterino, assim como a secreção que vem junto com elas, deve ser exclusivamente dessa região. Então, é importante que a mulher saiba quais medidas tomar para evitar que esse material seja contaminado com cremes lubrificantes ou secreções externas que podem interferir na leitura do material que é coletado no preventivo. Como é feito o preparo para o Papa Nicolau? O preparo para o exame de preventivo, ele se baseia nisso que a gente acabou de falar, em evitar que substâncias, que líquidos, que cremes ou lubrificantes possam dificultar ou interferir na leitura das lâminas onde é coletado o material do colo uterino, que é basicamente células e secreção do próprio colo uterino. E como que é feito esse preparo? Primeiro, evite fazer o preventivo no seu período menstrual. Então, se você está menstruada, espere pelo menos dois ou três dias sem que desça a sua menstruação para que você possa agendar o seu preventivo neste período fora da menstruação. E por quê? Porque a menstruação nada mais é do que células de sangue. E essas células, quando elas estão em uma grande quantidade no material coletado no preventivo, elas podem dificultar a leitura adequada das células do colo uterino, que é o que interessa no Papa Nicolau para que a gente saiba se a mulher tem ou não alguma chance de ter câncer de colo uterino. Segundo, não ter relações sexuais dois ou três dias antes da data agendada para o seu preventivo. Porque durante a relação sexual, é muito comum que saiam secreções tanto da mulher como do pênis masculino, obviamente, que vão poder estar misturadas a essas células e a essa secreção do próprio colo uterino. E essas células que podem estar misturadas, que podem estar ali entremeadas no material, elas também, por serem fluidos e por conterem células, elas podem também interferir na leitura do seu Papa Nicolau. E a relação sexual, ela deve ser evitada mesmo com camisinha, tá? Porque, de qualquer forma, a mulher vai tender a usar algum lubrificante, o homem pode querer fazer a relação momentos antes sem camisinha e colocar a camisinha depois. Então, evitar relações sexuais com ou sem camisinha dois ou três dias antes da data marcada para o seu preventivo. Terceiro, não fazer ducha vaginal. Então, tem mulheres que aprendem ou tem mania de fazer ducha vaginal com alguns tipos de materiais que a gente até desencoraja que seja feito. Então, antes do seu preventivo, antes da data marcada para o seu preventivo, não faça duchas vaginais. Porque você vai fazer o quê? Você vai promover a limpeza, a retirada de células, de material que possam estar presentes e que vão trazer informações no seu preventivo. Então, evite esse tipo de conduta antes da data agendada para o seu preventivo, para o seu Papa Nicolau. Quarto, não usar lubrificantes, cremes vaginais ou qualquer tipo de material ou conteúdo sete dias antes da data marcada para o seu preventivo. Não precisa falar o óbvio. Qualquer creme, qualquer lubrificante, qualquer material, ele vai se misturar a essa secreção, a essas células do colo e vai dificultar ou interferir na leitura das lâminas do seu preventivo também. Aqui vai uma dica importante para vocês, tá? Se você tem um preventivo e um ultrassom transvaginal marcados no mesmo dia ou em dias seguidos, faça primeiro o preventivo, tá? Porque no ultrassom transvaginal a gente usa um gel para poder ter uma penetração do transdutor através da vagina. E esse gel, assim como eu já falei, ele é um conteúdo, ele é um material externo, estranho, que pode se misturar às células, à secreção do seu colo uterino e vai também interferir na leitura destas lâminas, desse material coletado. Então, se você tem transvaginal e preventivo marcados no mesmo dia ou em dias seguidos, marque primeiro o preventivo. Bom, meus queridos, por hoje é só. Agradeço demais a sua atenção e o seu compromisso comigo até o final desse vídeo. Um muito obrigado e até os próximos vídeos. Um grande abraço.